A CIDADE NO BRASIL E a Maia nem tinha razão O tempo não nos foge, o tempo escorre da mão E todo é quem o vê Por ter guardado em frascos de tampa e cordão Mas vale Caldo agro e doce que se afasta de véu Que fique Tanto mais espesso, mais se puxa o cordão Alguém que acredita em mim Ainda vou escavar um dinossauro no jardim E posso agora nem o estar a ver Mas eu só saio daqui quando o sol se puser Eu quero ser mais que perfeito Maior que a minha própria imaginação E se vir-se um gato azul por aí Diz-te que eu arranjo espaço no meu capitão Por mim era só instalar os dedos Estava em 99 a lançar teias e a prender os vilões Só que agora vou ficar à janela Ouvi dizer que o céu se vai encher de trovões Já está, apanhei-lhe o jeito Já colo ao teto quantos pega-monstros eu quiser Até cai bem Fico a fazer banda com a baleia que na parede desenhei E entretanto já sei o que é ser irmão mais velho E ensinar lições Que vão desde mostrar o teu lugar no recreio A apertar os cordões Eu ainda quero ver uma namorada ruiva Que não dê ouvidos a ninguém E faço figas para que aquele gato azul Ainda não esteja na gaveta de alguém Por mim era só instalar os dedos Estava em 99 a lançar teias e a prender os vilões Só que agora vou ficar à janela Ouvi dizer que o céu se vai encher de trovões Era só instalar os dedos Estava em 99 de sequência a tentar saltar os corrimões Ainda espero sentado que os ranjas se lembrem De saltar a tempo das explosões Uh, 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 uh Estalar os dedos Era só Era só Era só Era só Era só estalar os dedos Estava em 99 a lançar teias e a prender os vilões Só que agora ou ficar à janela Ouvi dizer que o céu se vai encher de trovões Era só estalar os dedos Estava em 99 do sequer Tenta a saltar os corrimões Ainda espero sentado que os ranjas se lembrem De saltar a tempo das expulsões